O encontro de profissionais das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, as APAIS, faz parte da programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A reunião aconteceu no Teatro Roberto Ataíde Cardona, em Montenegro, e teve como foco o compartilhamento de experiências entre as unidades da Rede APAI. É uma troca, então assim, tem projetos que Montenegro desenvolve, que uma outra APAI não desenvolve, então vai se explicar, assim, como é que a gente chegou lá, como é que acontece, e assim uma APAI vai capacitando a outra. É um trabalho de fusão, assim, de conhecimentos, né? Tanto nós temos coisas novas para oferecer, como outras APAIS também. A Rede APAI presta serviços gratuitos a crianças, jovens e adultos deficientes. Os alunos recebem atendimento nas áreas de educação, de saúde, de assistência social e de lazer. E foram os programas e as ações pedagógicas das unidades o assunto mais abordado durante o encontro de ontem. Nós temos o projeto Florescer, que visa a inclusão da criança na pré-escola, na educação infantil. O projeto do AE, atendimento educacional especializado. Nós contamos com uma equipe de voluntários, né? Tem o Marcos, que trabalha com o projeto de Karatê, Karatê Além da Escola. Tem a Juliana Moscofian, que trabalha com o projeto de fotografia. A Nonô, com o projeto de jazz. A Kátia, com o projeto de CTG. O Vandré, com a música. O seu Newton, que é pai de aluno e é o responsável pela banda. A unidade da APAI Montenegro também possui projetos de sinoterapia, em que as crianças interagem com cães, e ecoterapia, onde os alunos aprendem a andar de cavalo. A unidade do município chega a atender cerca de 160 pessoas deficientes. Quando você contrata uma escola para te matricular teu filho, o que você busca? Só o currículo? Não. Procura saber quem são os professores, se são bons professores, né? E o que a escola tem a mais para oferecer? Porque esse a mais que vai fazer toda a diferença na formação. E uma criança especial não é diferente de uma criança dita comum. Quanto mais estímulos tu oferecer, maior a evolução dessa criança. A comunidade também influencia diretamente no trabalho das APAES. Em Montenegro, a população apoia fortemente a associação local, conforme a diretora. Montenegro é muito privilegiado, porque nós temos uma sociedade, uma comunidade, que sempre nos abraçou, sempre reconheceu o nosso trabalho e sempre nos apoiou. E isso faz toda a diferença também, né? Nós temos um quadro de sócios, de madrinhas, que nos ajudam bastante na possibilidade de se oferecer esses atendimentos diferenciados que nós temos. Nós temos um quadro de sócios, de madrinhas, que nos ajudam bastante a gente. Nós temos um quadro de sócios, de madrinhas, que nos ajudam bastante a gente.